E aí pessoal do YouTube, outra coisa que eu dou muito pros meus pássaros, qualquer um deles, esse aqui ó, tenebre, esse aqui são os tenebres maiores, ó, olha o tamanho dela, esse aqui ainda tá crescendo, ó, esse aqui é o tenebre gigante, olha o tanto que eu tenho ali, aqui ó, esse aqui eu tô dando pros pássaros pretos ali, e pra dar pro canário belga eu dou eles menores, é lógico, né, porque os belga, aliás belga, não, chapinha, canário da terra, eles não pegam esse grande não, porque eles tem medo, deixa escapulir, mas os menores eu pego e dou pra eles, ó, deixa eu ver se eu achar um menor aqui, ó, esse aqui ó, canário chapinha pega, ó, tá vendo? Então tem que ter uma criação de canário, de tenebre aí, pra dar um sustento, isso aqui é proteína pura, ó, ó, você viu? Aqui tem só um pouquinho só, a minha criação fica lá dentro, lá, junto com os periquitos, tem uma criação grande mesmo, aqui dá muito tenebre, ó, ele se produz bem, e esse daqui é uma das alimentações mais interessantes que tem pra canário chapinha, curioso, lão, coleirinha, porque o tenebre tem de vários tamanhos, né, esse aqui é o gigante, esse aqui eu dou pros rinhas, né, que é pras rodelas, ó, eu cozinho eles maiores, os maiores eu coloco eles na água quente, pervente, depois fico eles todinho, igual, igual a ração granulada, e misturo na farinhada que eu faço aqui, ó, essa farinhada aqui, ó, ela é feita com ovo, ração estrusada, que é aquela que eu fiz ontem, bambito, mas gerassol e farinhada, a farinhada e ovo, ó, pra ver, esse ovo aqui, ó, eu passei na, é ovo cozido passado da peneira, aí eu misturo tudo, aqui, ó, os tenebre, você põe eles na água quente, os fervem, aí, para não soltar aquele sangue dele, você corta ele todinho com tesoura, uma coisa que eu inventei aqui também, pica ele todinho com a tesoura, que aí vai ficar granuladinho, igual a ração granulada, cruzada, e você coloca no vasilhado com o tampo filhote, e, eles alimentam bem, e eu acrescento também, hoje eu não tenho aqui, porque a linha acabou, é a ração de postura para codorna, ela é muito seca, então, eu coloco ela em uma quantidade menor, a ração de codorna, de postura, ela, ela é muito seca, então eu coloco uma parte, uma parte dela, e duas, três de, de ração, é, bandito, essa granulada aqui, e uma de, uma de farinhada, acrescento a girassol, e, no caso do tenebra, se eu coloco aquele tampo filhote, não tendo filhote, eu não coloco não, ok, é isso aí, força, e saúde para todos, dê um like no meu, no meu canal aí, Criador Fultual, e, vamos seguir em frente, eu vou fazer mais vídeos aí, vou colocando na medida do possível, ok, abraço a todos, e até a próxima.